Um, dois, virou e congelou O Brasil congelou Virou e congelou E a família congelou Virou e congelou E a seleção congelou Virou palma da mão Estas com a Palma da mão Mãozinha lá em cima Balança Balança Dois pra lá e dois pra cá Balança Joga a mãozinha pra lá e pra cá Vai Valendo Pra cima, pra cima Segura Palma da mão Estas com a Congela, congela E só descongela quando eu falar Você venceu Segura Vou escolher E essa aqui eu não vou jogar Quem pegar pegou não Vou jogar na mão da estátua linda Meu Deus Olha isso ali, sua vida Linda, louca, maluca, tudo junto Com a língua pra fora Vou dar muitos brindes Você já ganhou o primeiro Gente, com a língua pra fora Lambendo a água da piscina Cheia de cloro Pega aí, linda Louca Deixa eu escolher Deixa eu escolher Escolha uma agora Qual bailarina Ô bailarina, essa é pra você, hein Segura a bolinha, daqui a pouco troca no vale-brinde Pode vir pra cá com a bolinha Gente, esse macaco aqui Você sabe fazer aquilo ali, sua vida Puxa a orelha Olha ali Você sabe fazer? Tá igual um gorilão Faz Sabe não? Você ganhou, macaco doido Bicho maluco Olha, tem mais gente descabelada ali Venha cá Cabelo pra cima, maluco Pera aí, deixa eu ver todo mundo Estado não mexe Quem pegou a bolinha pode vir aqui na frente Trocar no vale-brinde Deixa eu escolher Você, viu descabelada? Pega essa bolinha aí Tenho mais? Não, troca no vale-brinde Traz a bolinha Hã? Lojas Rede Mais uma Pera aí, deixa eu olhar aqui, DJ Mais uma então Mais uma Pra quem? Vou fazer assim, ó Criança, eu vou escolher Você, 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 você 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 e você Todo mundo que eu apontei o dedinho Daqui a pouquinho vem aqui pegar um brinde comigo Eu decorei os rostinhos Não adianta vir outros Eu sei que é você, 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 você Essas crianças aqui Aquele ali também Daqui a pouquinho você vem pra ganhar um brindezinho com a Tia Milã Ô criança